Olá a todo mundo, meu nome é Edson, eu sou de Itaubaté, São Paulo e atualmente eu moro em White Rock, New Mexico. Eu estou aqui há mais ou menos um mês e a minha história com a pair começou mais ou menos há um ano atrás, mais de um ano atrás, quando eu fiquei online na primeira agência de minha escolha, que foi a InterExchange. Há um ano atrás eu resolvi fechar com a agência mais barata. Eu não pesquisei muito bem sobre a agência, sobre como ela funciona, sobre se ela tem famílias ou não, e eu cometi esse erro de não pesquisar muito. Então meu primeiro conselho aqui é pesquise a agência e as experiências das pessoas que foram com essa agência. Há mais ou menos um ano atrás eu saí do meu serviço, eu fazia estágio no Brasil para começar o meu processo de intercâmbio, porque eu sempre sonhei em fazer um intercâmbio, porém nunca tive condições de fazer um intercâmbio de estudo ou só de viagem. Então o au pair foi o que mais se enquadrou no meu perfil social e também porque eu tinha experiência com criança, porém não tinha as experiências equivalentes para os homens, porque para homem eles pedem mil horas, então eu tive que fazer trabalho voluntário e correr atrás das horas. Eu fiquei online pela InterExchange. Para eu ficar online por essa agência demorou muito tempo, mais ou menos dois meses. Pois bem, no meu primeiro mês online não apareceu nenhuma família, no meu segundo mês online nenhuma, só foi aparecer a primeira família no meu terceiro mês online. E assim, foi uma família que eu não gostei. E eu fiquei tipo assim, muito chateado, porque eu pensei, poxa, esperei tanto para ficar online, tanto para falar com família, quando eu falo, não gosto da família. Mas fazer o que? Faz parte. Com o passar do tempo, falando com mais uma ou duas famílias, não muitas, aparecia uma família a cada um mês, com seis meses online na InterExchange, que foi em fevereiro de 2019, desse ano, a agência simplesmente resolveu me expulsar do programa. Ela falou assim, olha, Elison, você está seis meses online, ninguém te quis, ou seja, tchau, pardal. Bye, bye para você. Eu fiquei desolado. Eu não sabia o que fazer. Por quê? Eu havia saído do meu emprego, não tinha mais dinheiro para ir para outra agência, eu estava assim, meu Deus, estou desempregado, não tenho mais dinheiro para fazer nada, minha única chance de fazer um intercâmbio que eu au pair aqui seria o mais barato. Eu estava numa agência também, que foi a mais barata, há seis meses, e não consegui nenhuma família, e agora simplesmente eles mandam um e-mail para mim, dizendo que eu não estou mais apto a participar do programa, devido a estar seis meses online e não ter fechado com ninguém, o que eu vou fazer na minha vida? Eu fiquei assim, sem chão. Eu pensei em desistir, pensei que não era para mim, que não era para acontecer, mas algo dentro de mim sabia que ia dar certo, de alguma maneira. Todo dia eu orava, pedia, falava, se for para ser, vai acontecer. E, dito e feito, a semana seguinte que eles me expulsaram, eu peguei meu dinheiro de volta, porque eles devolveram meu dinheiro, eu exigi isso, que eles devolvessem todo o meu dinheiro. Na semana seguinte que eu fui expulso, a Cultural Care, que é a agência que eu estou agora, entrou em promoção de 50%, e esse dinheiro era exatamente o dinheiro que a outra agência havia me devolvido, pelo fato de eu ter sido expulso. Naquele momento eu pensei, meu Deus, o Cultural Care entrou com promoção de 50%, e o valor é exatamente igual àquilo que eu tenho agora. Eu fiquei assim, sabe, sem chão. Na mesma semana eu fui lá, fiz entrevista com o Cultural Care, passei no teste, fiquei online na mesma semana, acho que foi 5 dias, foram 5 dias para eu ficar online. Fiquei online, no primeiro dia já tinha família, no segundo dia já tinha família, em uma semana tinham 10 famílias no meu perfil, falei com 5 famílias, e na quinta-feira daquela semana entrou a família que eu tive o match. Eu tive o primeiro Skype com a família, e assim, eu adorei eles. São 3 crianças? São. Porém, a família é muito boa. Eu conversei com eles na quinta-feira, passou sábado, domingo, passou sexta, sábado. No domingo eu tive outro Skype, e logo após esse outro Skype, eles pediram meu match. Naquele momento eu percebi que, quando as coisas são para acontecer, elas vão acontecer. Quando algo dentro de você fala, você vai conseguir, é porque você vai. Olha só tudo aquilo que eu passei. Fiquei online numa outra agência há muito tempo e não tive sucesso. Fui expulso da agência, não tinha dinheiro porque, né, eu estava desempregado, porque eu tinha pedido demissão para fazer o programa de au pair. Eu, assim, eu estava meio que sem esperança, mas sabendo que ia dar certo. Conseguem entender? É um mix de sentimentos. E naquele momento que deu certo com a Cultural Care, que eu tinha o dinheiro para pagar o programa, eu percebi que, às vezes, as coisas só acontecem no tempo que era para acontecer. Talvez há um ano atrás não era para acontecer. E aconteceu esse ano com outra agência, com uma família boa. E, assim, tudo que eu tenho a dizer para vocês é não desistam. Pode parecer impossível. Agora, para mim, que estou aqui já, pode parecer... Nossa, ele está lá já. Ok, mas eu sei o que vocês estão sentindo quando você acha que tudo vai dar errado. E olha só, estou aqui e deu tudo certo. Eu cheguei aqui no dia 29 de julho, em Nova York, no treinamento. E foi a melhor semana da minha vida. Nova York foi tudo aquilo que eu sempre sonhei, tudo aquilo que eu sempre imaginei mais ainda. E agora estou morando no New Mexico. O New Mexico foi um estado que me surpreendeu, porque antes de vir para cá, eu não sabia nada sobre o estado. Eu não sabia nada sobre nada. Eu vim para cá assim, ó. Só vou. Seja o que Deus quiser. E estou com a mente aberta para esse novo lugar. E, assim, eu cheguei aqui, me cantei. Aqui é lindo. A natureza é linda. Toda semana estou procurando atividades para fazer. A minha família, eles me ajudam muito. Eu tenho um carro. Não tenho curfio. Eu tenho meu quarto. Eu tenho a minha liberdade. Ok, cuidar de três crianças pode ser difícil. Mas, se a família for boa, vale a pena. Porque existe uma série de fatores nesse programa. Não existe uma regra específica. Não é porque você está cuidando de uma criança que vai ser perfeito e maravilhoso. Não é porque você está cuidando de duas crianças que vai ser isso ou aquilo. Não tem nada específico. A questão é, sente o feeling com a família. Se você gostou deles, se você acha que os benefícios são bons, tanto para você como para eles. Fecha e só vem. Estar aqui é um aprendizado. Estou me tornando cada dia vez mais forte, melhor. A minha melhor versão está cada vez mais aflorada. Estou aprendendo a me amar mais. Estar aqui é simplesmente viver uma aventura a cada dia. É se tornar criança. É se questionar a todo tempo. Eu fiz a escolha certa, mas depois você deita no seu travesseiro. Você percebe. Sim, eu fiz a escolha certa. Porque tudo isso que eu estou vivendo, eu sempre sonhei. É difícil? É muito difícil. Estar longe da família. É difícil você cuidar de criança. Às vezes tem birrinha, tem diferenças culturais. É muito difícil. Mas a partir do momento que você pega as coisas boas, mesmo nas situações difíceis. Você agradece e fala. Sim, eu consigo. Porque a gente só sabe o quanto é forte até precisar ser. E eu sei que cada um que está assistindo esse vídeo é forte e consegue fazer tudo o que quiser. Porque o mundo é pequeno demais para a gente. E estar aqui eu percebo isso. Que eu posso. Eu tenho a capacidade de fazer tudo o que eu quero. E agora eu comecei a estudar também nessa semana. A fazer o ESL. Eu estou gostando muito. Então eu estou procurando sempre atividades para fazer. Para ocupar a minha mente. E é isso que eu falo para vocês. Se jogam. Só vão. Se é seu sonho. Agarram com toda a sua força. Porque se você fizer a sua parte, não tem erro. Dá certo. É até engraçado falar isso. Mas dá certo. Tipo, dá certo. Eu estou aqui e está dando tudo certo. Tem momentos difíceis? Tem. Tem dia que eu fico assim. Meu Deus. Essas crianças estão me surtando. Eu quero sair correndo. Tem dias que isso acontece. Óbvio. Eu sou humano. É natural. Mas tem dias também que, nossa, eu falo. Ainda bem que eu estou aqui. Ainda bem. E esse ano eu só espero ter coisas boas. Aprender muito. E espero também daqui a um ano voltar a rodar minha experiência a partir de um ano. Para mostrar para vocês que tudo é possível. E vou pedir para a Priscila, por favor, deixar meu Instagram na descrição. Porque eu posto sempre coisas no meu Instagram. E agradeço muito a quem está assistindo esse vídeo. Espero que a minha história tenha motivado vocês. Apesar de tudo isso que eu passei. Todas as dificuldades. Todos os não que eu levei. Deu certo. Uma hora o sim chega. Se chegou para mim, vai chegar para você. Então é isso. Muito obrigado por terem assistido. Até mais. Bye bye Priscila. Muito obrigado pela essa oportunidade. Sou muito feliz. Até mais. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma